Música Kai, muito obrigada por buscar a peça do Speeder que eu preciso no ferro velho da Marla. É de grande ajuda. Claro, Mestra Zia. Te vejo em breve. Marla! Marla! O que foi isso? Marla! Hã? Tambor! Ah! Você de novo! Deixa eu adivinhar. Você tá aqui pra roubar da Marla. Hahaha! Você tá tão errado, Jedi! Eu não tô roubando! Agora cai fora! Você é um pirata. É claro que tá roubando. Agora devolve isso tudo. É da Marla. Eu disse que eu não tô roubando! E se você não cai fora, eu vou ter que obrigar você. Sai logo daqui, Tabor. Deixe a Marla em paz. Eu não vou sair sem essas peças. Ok. Isso é novo. Tá bom, Tabor. Pra trás. Uou! Uou! Ah! Não acredito que deixei o Tabor me surpreender. Vou tá pronto dessa vez. Devolva essas peças logo! Pela última vez, Jedi! Eu não tô roubando nada! Ah! O que tá acontecendo aqui? Marla, o Tabor tava roubando de você Ah não, querido Eu fiz um acordo pra que ele pudesse conseguir as peças que precisa pra consertar a nave dele Espera, ele não tava pegando suas coisas? Não Viu? Eu te disse Me desculpa, Tabor Aqui está Essa deve ser a última peça que precisa pra consertar sua nave Finalmente Obrigado por nada, Jedi Não acredito que eu tava errado sobre o Tabor Eu também pensei que ele tava tramando algo ruim de novo Mas ele me ofereceu créditos e sem pegadinha Ele realmente só queria consertar a nave Acho que até os piratas podem fazer a coisa certa às vezes É, talvez eles possam Me desculpa 반�os Perse practice Mira A Verde Verde Explorando Progrediu A CIDADE NO BRASIL